Olha, ontem foi a abertura também do Forroca Ju, que contou com apresentações de artistas sergipanos e nacionais. Uma festa extraordinária, pelo que eu soube, varou aí a noite, a madrugada, coisa de 4, 5 horas da manhã. O pessoal ainda estava por lá, hein? Uma multidão acompanhou a primeira noite de shows, então balança, gente, balança aí, ó. A mistura de tradição e modernidade que dá o tom dos festejos juninos tomou conta da Praça dos Mercados. na primeira noite do Forroca Ju. A noite, no palco, Luiz Gonzaga começou com Unha Pintada, que trouxe aquele já conhecido romantismo das letras e das batidas, para aquecer o coração do público. Para mim, é uma felicidade imensa tocar num evento como esse, o Forroca Ju, que é esperado por todos os artistas, né? Então, para mim, eu estou muito feliz. Sergipano Natural de Simão Dias, o cantor, já era uma das atrações mais aguardadas da noite. O público demonstrou carinho pelo artista com faixas, camisas, corações, criatividade não faltou. E teve gente que chegou bem cedo. A animação do público já estava nas alturas, mas a noite só estava começando. Logo em seguida, Xote Baião subiu ao palco, com aquele forró tradicional, que não sai da boca do povo. Eu diria que é um grande privilégio também poder fazer parte da abertura de uma festa com essa proporção, com essa magnitude. E na noite de São João tem um tempero especial. A gente que faz um trabalho muito enraizado, muito pautado no forró tradicional, no forró raiz, na cultura nordestina, isso tem uma representatividade muito grande para a gente. Do Arrocha ao forró Pé de Serra, chegando até o chamado forró de vaquejada, Mano Walter, um dos maiores nomes nesse segmento, também animou as milhares de pessoas presentes na Praça dos Mercados. Já aqui nesse palco, mais uma vez, sabendo que tem uma multidão nos aguardando aí, isso é demais, é muito gratificante. Queria ir retribuir fazendo um showzaço para essa rapaziada aí. Essa variedade de ritmos no palco principal foi pensada para atrair todos os públicos, numa mistura de artistas locais e nacionais. É o Forró Caju mostrando essa punjança dessa festa. Essa festa da alma da nossa cidade, né? É uma festa que já é uma tradição. Com muita tradição, o evento é ponto de encontro para quem quer dançar, cantar e celebrar o período junino. O mês de junho é a época favorita da grande maioria dos sergipanos. E também é considerado o melhor mês para diversos setores, a exemplo da economia e também do turismo. Até porque no meio desse público aí, tem muito sergipano, mas também tem muita gente de fora. Tudo isso faz com que Aracaju hoje se destaque a nível nacional. Nós estamos produzindo um turismo que nunca foi visto. Nós saímos da condição do ostracismo para a gente estar na vitrine nacional. No palco Gerson Filho, o forró tradicional predominou. O espaço é uma alternativa aos grandes shows, com um público reduzido, que não vive sem um dois pra lá, dois pra cá. É todo dia, minha vida, as fofocas do mundo, minha vida, passa três dias, permoçou dois anos, uma vez mais. Então, tá legal, o espaço hoje, com muita segurança, muito bom, tá demais. O forró esse ano sempre foi bom, esse ano tá melhor. Tá ótimo, o forró tá ótimo. A senhora gosta mais desse forró pé de serra? Forró pé de serra, dos anos 70. Essa foi só a primeira noite do forró Caju. O evento segue até o próximo sábado. E até lá, as próximas noites serão de música, dança, tradição e uma programação variada na região central de Aracaju. A festa foi que foi uma loucura. E é importante isso, né, gente? Essa descontração, essa tranquilidade. Não houve nenhum problema relacionado à estrutura. Vou estar essa semana por lá. Recebi convite, vou estar lá também com o pessoal. Hein, Cleio? Acho que o Cleio vai também, hein, Cleio, Laranja Lima. Vamos juntos lá? Opa, estaremos juntos lá pra essa festa tão bonita quanto agradável. Espero que você também, podendo, vá lá aproveitar. Porque, repito, a estrutura é bem legal. Harmonia, tranquilidade, serenidade, muito bacana mesmo. São 12 horas.